A CIDADE NO BRASIL 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 Abatei os olhos apertos. Não deixe a guarda. 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 Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Watch Dogs, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envia-me em atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderLineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Valeu, falou.